Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, tudo bom, galerinha? Então, para quem ainda não me conhece, sou o professor Rodrigo de Biologia e hoje a gente vai ter mais uma videoaula, especificamente a gente vai ver o assunto enzimas, tudo bem? Capítulo 10 da Frente Bio 1 de vocês. Galerinha, enquanto eu vou projetando aqui, vamos lembrar que todas as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima, beleza? Essa informação é importante porque das proteínas que a gente tem, existem várias, um grupo chamado enzimas, são aquelas que vão atuar nas reações químicas. Então, aqui, enzimas, as enzimas atuam nas reações químicas, show? Essas reações químicas que as enzimas atuam, elas são importantes. A gente já vai ver o porquê na prática, mas o que a gente não pode esquecer é que elas atuam nas reações químicas porque elas vão catalisar essas reações. Catalisar, mais especificamente, seria para a gente a ideia de proporcionar uma reação química ocorrer de forma mais eficiente. Ela pode facilitar a quebra, a separação de duas moléculas, ou ela pode também facilitar a junção. Então, essas reações químicas, sejam anabólicas, de construção ou catabólicas de quebra, elas têm, hoje em dia, a participação das enzimas. As enzimas são fundamentais, hoje, para os seres vivos, como nós conhecemos. Como elas facilitam as reações químicas, dois seres vivos, a gente não vai falar que é um catalisador químico, a gente vai falar que é um biocatalisador. Então, esse biocatalisador é porque ela facilita as reações químicas dentro das células, dos seres vivos. Todas as enzimas, elas são específicas a um substrato. E isso, na prática, significa o quê? Que ela vai funcionar como se fosse um modelo chave-fechadura. Por isso esse termo aqui. Chave-fechadura por quê? Para cada fechadura, existe um desenho de chave específico com o qual a chave se encaixa e permite abrir ou fechar aquela porta, a trinca. Então, na verdade, quando a gente falar de modelo chave-fechadura, reparem aqui na figura do lado direito. Essa região que a seta está apontando, chamada centro ou sítio ativo, é o local da enzima onde ela tem um formato complementar ao do substrato. O substrato é uma molécula. Então, vamos supor que eu tenho essas duas moléculas presas. Tudo bem? Quando essas duas moléculas se encaixam aqui nesses sítios ativos, eu posso facilitar a separação de uma da outra. Então, vai separar uma da outra. Eu fiz aqui uma quebra, uma reação catabólica. Repare que esse processo poderia ocorrer de outras formas. Só que isso seria um processo mais lento. Com a participação das enzimas, isso se torna mais rápido. Por isso que a gente vai dizer que, como elas aceleram as reações, significa que o produto gerado vai ser em um tempo menor. Elas vão diminuir para a gente a necessidade de energia, chamada energia de ativação, que a energia é necessária para que aquela reação ocorra. Além disso, elas não são consumidas. Isso é importantíssimo. Tudo bem? Se elas não são consumidas, o que elas vão fazer? Depois que elas se ligam ao substrato, ela provocou a quebra, ela vai voltar a pegar mais substrato e continuar desempenhando a sua reação. Enquanto houver enzima e substrato, os dois se encaixam. Os dois vão permitir a reação química ocorrer. Então, na verdade, ela não é quebrada também. Ela vai continuar existindo. Ela é reciclada. E não altera o equilíbrio das reações. Então, eu ter mais ou menos, não vai influenciar a estabilidade do processo de construção ou de quebra de moléculas. Na verdade, ela vai continuar funcionando à medida que, se ela tiver mais ou menos, vai influenciar um pouquinho a velocidade da reação. Como a gente começou dizendo, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Além disso, vamos dar uma observada aqui nas próximas figuras. Nós temos aqui a ação de uma enzima. Então, nesse exemplo da figura da esquerda, reparem lá. Essa aqui em laranjinha, a enzima se liga nesse substrato e aí forma o que é chamada de complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato é porque os dois estão ligados. Só isso. E nesse exemplo de reação química, reparem que o objetivo é fazer uma reação catabólica, de quebra, separação. Então, separou o cinza do azul no final do processo. Eu tinha um substrato e agora eu tenho dois produtos finais isolados. Quem permitiu essa separação rápida? A enzima. Então, ocorreu uma ação enzimática. No final, quando ela termina de realizar aquela reação, repare, ela está com o mesmo formato do que o início. Então, ela não foi degradada e ela volta para pegar mais substrato, se assim estiver, para continuar fazendo aquela reação ocorrer. A gente consegue reciclar essa proteína específica, chamada enzima. E olha lá aquela informação que a gente disse lá no início, que ela acelera uma reação, diminui a energia de ativação. Numa reação química, você tem os reagentes. Os reagentes é o que está antes, está certo. Então, por exemplo, aqui, você tem uma reação, sem nos preocupar em balancear, vamos supor, CO2 mais água, tudo isso vai dar o quê? A gente já viu em algum momento aqui a reação que vai desencadear na formação da glicose C6H12O6 e ainda vai liberar, por exemplo, o nosso gás oxigênio. Então, de forma simples, sem estar balanceada, eu só quero que vocês lembrem o seguinte, essa reação que vocês estão vendo aqui, daqui para lá, da esquerda para a direita, ela está quebrando essas moléculas e gerando outra. Se fosse agora no sentido oposto, eu iria quebrar a glicose que tem seis carbonos e liberar em moléculas que só tem um. Então, independente do sentido, nós temos aqui enzimas que vão ajudar esses dois processos. Agora, vamos olhar no gráfico os reagentes dessa reação, CO2 e água. se for da esquerda para a direita. E os produtos? Glicose e oxigênio. Então, para fazer essa reação ocorrer, eu preciso de enzimas e uma quantidade de energia para ativar essa reação e proporcionar o encaminhar dela. Essa energia é chamada de energia de ativação. Ela ativa a reação, ela inicia o processo. Reparem que na linha vermelha, tem aqui a reação da enzima. Então, esse processo vai gastar menos energia do que o processo da linha tracejada verde, que é sem energia. Então, o processo enzimático vai fazer isso com menor necessidade de energia, o que, para a senhora, é fundamental. Vai poupar essa molécula energética para outra função no corpo. Então, por isso que é importantíssimo as enzimas. Elas aceleram porque elas diminuem a energia de ativação. Então, ela já começa a realizar a reação antes de terminar o processo se fosse naquele sem a participação das enzimas. Vamos dar uma olhadinha então nas próximas figuras para a gente poder compreender outras características importantes. Toda enzima para funcionar ela vai precisar para a gente de uma condição ótima. Certo? Essa condição ótima que a gente está falando significa que ela precisa de uma temperatura ou pH ótima. Como assim, Rodrigo? É como se fosse o pré-requisito. A enzima está lá. agora, se ela não tiver numa temperatura ou num pH específico um valor para ativar ela, ela fica parada. Ela não reage ali com as moléculas facilitando a reação química. Então, para ativar ela precisa ali de um valor. Como são várias, várias e várias enzimas que existem, cada uma vai ter um valor ideal, um valor ótimo de pH, um valor ótimo de temperatura para fazer essa ativação. Então, por exemplo, aqui, em humanos, existe uma enzima chamada pepsina. A pepsina, por exemplo, para quem não lembra, é uma enzima que vai quebrar proteínas lá no nosso estômago. Para ela fazer isso, ela precisa de um pH 2. Por isso que quando a gente estuda a fisiologia, aproveitando, só para fazer aqui um parêntese, a gente fala do suco gástrico, aquele que contém HCl, que é um ácido muito forte, mais a presença da pepsina. Então, esse HCl vai tornar o pH muito ácido, vai gerar um pH no ideal 2, para que a pepsina seja ativada. Uma vez ativada, ela vai quebrar essa proteína que está chegando no estômago. Caso contrário, nada feito. Lá na nossa boca, existe a amilase salivar, que também é chamada pithialina. Pithialina ou amilase salivar é uma enzima digestiva, mas que vai quebrar, preferencialmente para a gente, carboidratos. Esse carboidrato começa a ser quebrado na boca e olha o pH de lá. O pH lá é 7. Lembra, o pH é uma tabelinha, uma variação de 0 a 14. De 0 a 14, 7 é o meio. Então, a gente vai chamar esse pH de neutro, por exemplo. Quando o pH na boca é neutro, você tem aqui a atividade da pithialina. quando o pH é 2, você vai ativar a pipsina no estômago e quando você tem o pH 8, você vai ativar a pipsina no intestino delgado. Reparem, são três enzimas diferentes e aqui eu já posso afirmar isso devido ao pH ótimo de cada uma delas. da mesma forma para as enzimas ter a existência de um pH ótimo, também tem a temperatura. Então, aqui, em humanos, bactérias, algumas, a temperatura seria em torno de 37 graus Celsius e para outras bactérias a temperatura ideal seria em torno de 70 graus Celsius. Aqui seriam aquelas bactérias chamadas arqueias, que vivem em condições ambientais extremas, nos vulcões, no fundo dos oceanos, nas fontes termais, enfim, situações desfavoráveis para a maioria dos seres vivos, não para elas. Então, aqui, o que a gente está vendo? Dependendo do valor da temperatura ou do pH, eu ativo uma quantidade de enzimas ou inativo elas. Na prática, então, o que a gente vai ter aqui? Quando o alimento sai da nossa boca, iniciou a quebra do carboidrato pela amilase salivar, ali está escrito pitialina, aí o alimento vai ser deglutido e encaminhado para o estômago. Quando chega lá, lembra, o suco gástrico, o HCL, que é forte, ele vai transformar o pH 7 da boca em 2 lá no estômago, que é ácido. na hora que ele faz essa transformação de pH, você tem ali um processo de quebra, de inativação da amilase, da pitialina, que estava lá na boca sendo ativada, e você vai ativar agora a pepsina. Então, essa mudança de pH inativa a enzima que veio da boca e ativa do estômago. Quando a gente fala inativa, tem um termozinho que na biologia a gente vai usar mais. É esse daqui, na figura da direita. Desnaturação. A desnaturação, o que é na prática? Olha para a figura que fica mais fácil. Ela tem a enzima ao sítio ativo, que é aquela região de contato com as moléculas, e quando eu falo em desnaturação, quando eu mudo o pH ou a temperatura ótima daquela enzima, essa região de contato aqui, sítio ativo, ela muda o formato dela. Era arredondada, ficou agora meio triangular, está vendo? Então, ela não encaixa mais na molécula. Por isso que a desnaturação vai diminuir, vai provocar uma desaceleração da reação química. O que que acelera? A região de contato da enzima, ó, contato da enzima mais o substrato. Se eu tenho um sítio diferente, essa reação não ocorre porque não ocorre a junção da enzima com o substrato. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que lá na boca o pH era 7. Quando esse pH, devido ao suco gástrico, a gente falou que foi para 2, eu desnaturei, eu provoquei a desnaturação da pitialina e a ativação da tepsina. Aí, quando vai para o intestino delgado, é a mesma linha de raciocínio. Então, a mudança do 2 para 8 vai desnaturar a tepsina e vai ativar a tripicina. Certo? Vamos tomar uma olhadinha no gráfico. Toda vez, vou até aproveitar para dar uma rabiscada aqui com vocês. Esse gráfico de baixo da esquerda mostra a variação da velocidade da reação química em função da temperatura em graus Celsius. Repare que são duas curvas com picos em medições de temperatura diferentes. Repare que o ponto mais alto aqui da enzima humana vai estar aproximadamente batendo aqui na velocidade que a gente chama como é a máxima ali velocidade max. Velocidade máxima. Repare que aqui para a enzima da bactéria termófila você também vai ter uma velocidade máxima. Só que a velocidade máxima que é o ponto mais alto dessas curvas elas estão ocorrendo em condições de temperatura deixa eu pegar a linha reta que é mais fácil. Elas estão ocorrendo em situações de temperatura diferentes. Então aqui uma está quase no 30 graus Celsius e a outra está lá no quase 80 graus Celsius. Então na prática o que a gente está visualizando no gráfico que eu posso afirmar para a enzima humana a temperatura ótima vai ser aqui em torno de 38 graus Celsius 37 vamos supor enquanto que para a bactéria vai ser em torno de 80. Por que eu afirmo que a temperatura ótima é essa? Porque se você olhar aqui a temperatura ótima nessas regiões a velocidade da reação vai ser máxima. Entendeu? Dá uma olhadinha no gráfico da direita e lá embaixo. Ó mesma coisa velocidade da reação aqui no eixo Y e no eixo X agora eu estou mudando porque eu estou analisando o pH tudo bem? Então em função do pH a pepsina e a tripicina as duas quebram proteínas mas elas vão quebrar proteínas em lugares diferentes devido às condições de pH ótimo de cada uma. Então aqui a parte mais alta que é essa daqui para a pepsina está indicando para a gente um pH 2 repare que no pH 2 a velocidade aqui da reação é a mais alta a máxima da mesma forma agora para a tripicina está vendo? No pH em torno de 8 você também vai ter a velocidade máxima então a velocidade máxima das duas ocorre só que ocorre em pH diferentes a pepsina e no pH 2 a pepsina tem o pH ótimo ácido para ativação dessa enzima e a tripicina vai ser ativada em pH básico que é o 8 do gráfico tudo bem? Então é isso que a gente está vendo vamos continuar então aqui e vamos mudar o slide vamos dar uma olhadinha aqui que vai mostrar um detalhe a mais para a gente fatores que podem afetar a atividade das enzimas podem acelerar ou diminuir a primeira delas concentração de substrato essa daqui é muito mais fácil da gente compreender porque se você lembrar da concentração do substrato é diferente das outras temperatura e acidez porque ela não vai provocar desnaturação o que o gráfico da concentração de substrato mostra para a gente se as enzimas estão 100% ocupadas ou se ainda tem alguma enzima livre se as enzimas estão ocupadas a velocidade não tem como mais aumentar ela vai se manter na velocidade máxima enquanto que se eu tiver menos enzimas do que ali o substrato eu vou falar o que está escrito aqui no quadrado ponto de saturação o que é o ponto de saturação para a gente vai ser a quantidade de enzimas que estão todas lotadas então aqui eu posso dizer que a quantidade é um para um de enzima e substrato eu tenho para cada enzima um substrato correspondente que está preso a ela então a velocidade não vai aumentar ela vai ficar constante ela permanece no topo agora nessa parte antes que a curva aqui tem uma flexão repare que ela vai fazendo uma curva até estabilizar até ficar paralela ao eixo x aqui a velocidade vai aumentando antes de ficar estabilizada por que vai aumentar porque eu tenho muitas enzimas livres e aí na medida que olha olha o eixo x eu vou fornecendo substrato a velocidade da reação aumenta porque eu jogo substrato tem tem enzima livre ela se encaixa a reação ocorre a partir do momento do ponto de saturação eu jogo substrato mas a enzima já está ocupada ela tem que vagar para pegar esse novo substrato e continuar a velocidade por isso ela para de aumentar mas ela permanece no máximo então o que que você não pode esquecer isso daqui o ponto de saturação é o ponto onde a velocidade para de aumentar e fica constante vai ficar no topo da velocidade máxima quando a gente analisa o gráfico da temperatura e da acidez é diferente porque nesse exemplo daí reparem que a gente vai estar analisando um valor específico um valor específico para a temperatura ou pH que vai me indicar a velocidade máxima como está aqui no meio está vendo sempre a parte mais alta vou aproveitar de novo a nossa canetinha sempre a parte mais alta da curva vai ser a velocidade máxima isso significa que relacionando ela com o nosso eixo x aqui era a velocidade máxima para esta temperatura ou aqui no gráfico da direita aqui a minha velocidade máxima para esse tipo de pH certo então você sempre vai olhar agora a curva o topo dela e buscar no eixo x no topo qual o valor correspondente aquele valor que você está vendo no x vai ser o seu pH ótimo ou a sua temperatura ótima e a desnaturação lembra olha a observação ali OBS está vendo alterações de temperatura e pH levam a desnaturação o que é isso galera significa que lembra o sítio ativo a região de contato da enzima é o sítio ativo que se encaixa no substrato se eu provoco a desnaturação uma mudança de pH ou temperatura esse sítio ativo muda o formato e aí não encaixa mais com o substrato logo o que acontece com a velocidade da reação se antes era a máxima agora será menor então no gráfico a gente consegue perceber isso quer ver vamos mudar aqui a cor pra gente olha aqui exatamente onde tem essa linha verde aqui esse valor específico de temperatura ótima mas se você muda daqui do meio pra esquerda ou do meio pra direita reparem que a linha desce se a linha desce vamos supor aqui vai ficar abaixo da velocidade máxima e se fica abaixo da velocidade máxima significa que não está 100% das enzimas funcionando o que eu posso afirmar que aconteceu com as enzimas desnaturação então a desnaturação no gráfico pra gente vai ser qualquer ponto da esquerda ou da direita que mostra pra gente o que que mostra a velocidade da reação menor do que era pra estar se fica menor do que era pra estar diminuiu desnaturou a enzima então vamos supor aqui no gráfico da direita lá embaixo a gente está vendo que no primeiro gráfico vermelho o pH ótimo é 2 da tepsina tá vendo se eu vou pro pH 1 olha o que aconteceu com a velocidade da reação ficou menor do que a velocidade de cima do topo da máxima então se ficou menor eu posso afirmar que a mudança do pH 2 para 1 provocou uma desnaturação dessa tepsina Rodrigo acontece só quando diminui não olha lá de novo vamos pegar o 3 o 3 encontrando um ponto na curva vai me indicar também um ponto na velocidade abaixo da máxima então a mudança do pH 2 para 3 também provocou desnaturação porque que desnaturou porque no gráfico você está vendo a velocidade menor do que estava antes no valor 2 então o pH ótimo é 2 e qualquer valor menor ou maior do que 2 provoca desnaturação certinho o que a gente tem que lembrar então de ver isso no gráfico na prática o que que significa a desnaturação vai ser a alteração do sítio ativo da enzima aquela região de contato da enzima com o substrato se muda ela não se liga ela não reage a reação vai diminuir a velocidade vamos então agora dar continuidade e visualizar aqui mais uma informaçãozinha importante em relações a enzimas toda vez que a gente fala por exemplo de medicamentos há um antibiótico por exemplo ele dependendo da classe de antibiótico ele vai atuar em bactérias específicas vai atuar por exemplo numa bactéria que pode causar uma pneumonia causar uma outra doença em si bacteriana só que o grande x da questão aqui é que quando a gente toma um medicamento às vezes ele atua como um inibidor enzimático o que que significa na prática isso pra gente depende eu tenho os inibidores competitivos não competitivos e aí eu posso dificultar a reação química quando eu utilizo o inibidor eu posso dificultar a reação química da bactéria então eu diminuo o grau dela de proliferação no meu organismo ou da velocidade que ela está desempenhando suas reações químicas então eu prejudico a bactéria por isso que o antibiótico depois de um tempo torna a gente saudável novamente então existem duas classes principais pra gente de inibidores eles atuam de formas diferentes reparem que eles podem ser reversíveis ou irreversíveis então uma vez que o reversível inibidor reversível se conecta na enzima é reversível ele pode se soltar e a enzima depois voltar a trabalhar normalmente o irreversível não tem jeito uma vez conectado ele pode se desprender que não vai adiantar então vamos analisar o que é importante pra gente aqui agora seria a presença desses dois caras do inibidor chamado reversível e especificamente o competitivo e o não competitivo tá quando a gente analisar esses caras o que a gente tem que lembrar aqui do nome o que o competitivo faz ele compete então olha pra figura logo abaixo dele ó aqui a enzima em amarelo e a molécula que ela se liga o substrato perfeitamente o sítio ativo encaixou 100% né no substrato quando eu tenho inibidor competitivo o formato o formato desse inibidor é semelhante ao substrato então olha aqui a molécula em verde e olha a molécula agora aqui roxa laranja não laranja não roxa você tem aqui uma região de contato semelhante então se eu jogo esse inibidor competitivo no meio ele se encaixa na enzima no lugar do substrato lembra a reação é enzima substrato se o que encaixou foi o inibidor a reação química vai aumentar a velocidade não vai por isso que no gráfico lá da direita você está vendo aqui ó a velocidade da reação em função da concentração do substrato no eixo x a velocidade que está em roxo é o normal é o ideal quando a gente analisa agora aqui ó inibidor competitivo na medida que ele está na jogada olha o que está acontecendo a velocidade está ficando menor do que deveria está vendo ela nunca vai chegar na mesma velocidade como lá a linha roxa agora se a gente analisar por exemplo a nossa situação aqui em função do inibidor não competitivo olha a diferença o inibidor não competitivo ele não se liga no sítio ativo da enzima ele se liga em outro sítio ativo ele se na verdade não se liga no mesmo sítio ativo do substrato ele se liga numa outra parte da enzima nem em outro sítio ativo mas por isso que ele é não competitivo sim aí você vai se perguntar se ele não é competitivo se ele não bloqueia essa entrada por substrato por que ele diminui a velocidade da reação aí que vem a diferença do anterior quando o inibidor não competitivo se encaixa na enzima em uma parte diferente dela ele vai fazer uma modificação do sítio ativo deveria ter esse triângulo aqui e quando o inibidor não competitivo se ligou naquela outra parte da enzima ele fez uma modulação que a gente fala ele alterou tornou esse sítio ativo da enzima arredondado e lembra arredondado aquele substrato verde ali já não vai encaixar direito então adianta por exemplo eu jogar um monte de molécula verde dessa um monte de substrato não então por isso que a curva do inibidor não competitivo está vendo ela sempre vai ser menor do que a curva do inibidor competitivo o inibidor quando é não competitivo só tem um jeito de voltar a fazer essa reação aumentar a velocidade se eu retirar ele da jogada se eu pego o inibidor não competitivo e tiro do meio ambiente o sítio ativo da enzima volta a ser o mesmo e a reação volta a ocorrer lá no caso da primeira a molécula chamada inibidor competitivo se eu quiser tornar essa reação química para aumentar a velocidade dela eu vou ter que pegar e fornecer mais substrato do que inibidor aí se eu tiver mais substrato do que inibidor a substância que mais tem chance de se ligar na enzima é o substrato então a velocidade vai aumentando gradativamente tudo bem então nesse gráfico o que a gente está vendo a gente está relacionando aqueles formatos e o porquê que a velocidade está diminuindo a velocidade diminui nos dois porque eu estou alterando o sítio ativo em um e aí como eu altero no não competitivo eu altero o sítio ativo e aí a reação não ocorre mais com o substrato ele foi modificado e o outro o que eu estou vendo no inibidor competitivo eu estou vendo ali uma disputa pela conexão à enzima se o substrato se liga e não ao inibidor a reação ocorre normalmente agora se o inibidor se liga e não ao substrato a velocidade vai cair certo então é basicamente isso espero que vocês tenham entendido deem uma olhada novamente depois nos slides no capítulo do livro se tiver dúvida lembrar anota pergunta aos professores monitores e fiquem bem na medida do possível se cuidem e em breve a gente está todo mundo junto novamente tá bom galera então por hoje é só obrigado aí tchau 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 tchau